Olá, meus amores. Como vocês estão? Mais uma aula de Pró Maria e Anderson. Nossa aula de número 109. Olha só, Anderson, quando chegar na 150, festa de novo, viu? Por favor. É, 150, festa de novo. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Não vai pra Vânia? Até a aula 150? Vai, pô. Vai até 150. Na 150, eu acho que a 150 é o finalzinho. Então a gente vai comemorar ou a 150 ou a última do ano letivo. A última aula é a 150. Quem chegar primeiro? Quem chegar primeiro? É sim. É igual de festa. Uhul! Festa, festa, festa. Festa, 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 festa. Vamos lá. Nossa aula de número 109. Deixa a Pró abrir o slide aqui pra vocês, né? Profissões. Hoje, dia 30 do mês 6 de 2021. Olha que imagem legal. O que será que vamos falar hoje? Qual será a profissão, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar. Deixa eu afastar assim, que eu já tava aqui, ó. Com a cara quase na tela, assim. Nossa área de conhecimento interdisciplinar. Linguagens. Na verdade, nossa aula de hoje vai complementar, né? A nossa aula de linguagens que passou aí ontem pra vocês. Pró Maria e Anderson aqui com vocês. Mais uma vez. E, obviamente, não esqueçam do quê? De dar o quê? Aquele likezinho esperto aqui embaixo, tá? De se inscrever no canal da Seduc. Dê essa moralzinha aí pra gente e deixe aquele comentário bacana. Porque a gente tá acompanhando. Inclusive, de vez em quando aparece aí nas aulas, Anderson, pra saber o que que tá rolando. Quem é que tá participando. Provanha também tá sempre aí assistindo e dando uma olhada, né? Pra ver o que tá acontecendo. Anderson, ele é tímido, viu, gente? O que acontece pra vocês? Ele não gosta de se ver na TV. Né? Nem na internet, nem em lugar nenhum. Então, ele não se assiste. Mas a Pró Maria, ela também não é muito simpática isso, não. Mas ela assiste pra saber de vocês, tá? Então, vamos lá? Bom, a nossa aula de hoje, ela vai complementar a nossa aula de ontem, né? Onde falamos aí sobre entrevistas, sobre jornalismo, sobre escrever. E começamos falando sobre alguns cuidados que se precisa ter o que na hora da escrita. E hoje vamos falar sobre uma profissão que é o que? A de escritor, tá? Mas a gente vai se preocupar, se ater, se debruçar, estudar um pouco mais sobre o que de fato eles fazem, que é o que? A escrita. Tá? Então, hoje na nossa aula de linguagens, vamos falar sobre textos, né? Sobre as partes de um texto, do que o texto ele precisa pra ser considerado o que? Bom, porque você consegue imaginar aí um repórter sem um bom texto? Eu acho que não. Olha o que foi que a Madalena falou com vocês, né? Que ela senta, que ela escreve o texto dela. Então, é o que? Precisa ser um bom texto. Porque senão a informação, ela vai vir legal pra vocês? Não. E aí vocês vão dizer, hum, não gostei dessa entrevista, não. Não gostei dessa reportagem. Então, por isso, né? A importância dessas informações. Vamos lá, Andressa. Tá animado, meu filho? A cara dele é de animada, gente? Então, antes, né? Vamos aqui ver um texto sobre... Um vídeo, desculpa, sobre produção textual. Pra quem, para que, o que. E é o que? A linguagem, né? Isso. Então, vamos... É curtinho, é rapidinho, tá? Porque depois a prova é conversar muito mais com vocês sobre isso aí. Olá, meus queridos alunos. Vamos à nossa aula de hoje de língua portuguesa. O assunto é produção de texto. Sei que muita gente aí ama escrever. Mas, para a produção de um bom texto, é necessário planejá-lo. E como fazemos isso? Bem, ao escrever, precisamos pensar para quem estamos escrevendo. Pra quê? O que eu quero comunicar com o meu texto? Qual a linguagem que eu vou escolher? Qual o tema? Por exemplo, ao escrever, eu penso... O que eu vou escrever? Uma receita culinária? Um conto? Uma música? Quem vai ler? Crianças? Donas de casa? Professores? E a partir daí, organizo o tema, a linguagem e outros detalhes importantes para que o meu texto leve a mensagem que eu quero transmitir de maneira clara. E aí, crianças? Vamos produzir um texto bem legal? E aí, que tal produzir um texto bem bacana e bem legal? Mas, obviamente, que para produzir um texto, vocês precisam de algumas informações. E essa... Gente! Bota um vídeo, tu já bota com o trago de roupa, né? Tá fazendo esse frio todo, não, gente? Olha só. Obviamente, que para produzir um bom texto, vocês precisam de algumas orientações e de algumas informações. E nós estamos aqui justamente para isso, para trazer boas informações para vocês, né? Vamos lá embarcar aí, né? Nesse momento de aprendizagem, né? Com essas informações que serão, o quê? Muito importantes para vocês. Bom, muitas pessoas sentem dificuldade ao escrever um texto, pois toda escrita exige o quê? Certos detalhes que sempre devemos estar atentos, não é isso? Então, sempre que a gente vai escrever, seja um bilhete, certo? Uma carta, que a gente já vê aqui, um poema, o que for, a gente precisa estar atento a determinados detalhes. De acordo com o quê? Com o nosso tipo de texto. Se for uma receita, o que for, a gente precisa o quê? Estar atento e saber quais são as características daquele texto. E por isso, né? Que a gente está sempre aqui trazendo para vocês o quê? Várias e várias informações, né? Para que vocês aprendam a distinguir o tipo de texto, a escrever cada um da maneira correta, certo? Mas, né? Essa dificuldade, de fato, ela não existe. Sabe por que ela não existe? Porque todo mundo pode escrever, né? Porque o quê? No momento em que vamos descobrindo os passos corretos para a produção textual, chegamos à conclusão de que essa é uma tarefa bem simples. Por que é bem simples? Porque basta que você se dedique a aprender. Então, tudo na nossa vida, na verdade, acaba por ser muito simples a partir do momento que a gente aprende determinada coisa. E assim acontece o quê? Com os textos, certo? Bom, antes de tudo, é preciso que vocês entendam uma coisa. Um texto não é um amontoado de palavras. Não é só você escrever uma palavra atrás da outra, né? Como essa que está aí, essa imagem que está aí. Então, isso não é um texto, né? Ainda fazer, ser, forma, antes, qualquer, dois, tempo, um ano, três, vida mesma? Isso é uma frase, é uma oração, é um texto? Não. É só o quê? Um amontoado de palavras. Um texto, ele precisa te passar uma informação, certo? Então, ele precisa ter o quê? Uma escrita organizada e precisa também o quê? Fazer sentido. Então, se o meu texto são só palavras soltas, Ah, não, a própria gente vai produzir um texto, eu vou aqui escrever várias palavras que eu sei escrever, todas de qualquer jeito, porque é um texto, o texto é só várias palavras. Não. O texto, ele precisa o quê? Ser escrito, né? Ter uma organização e fazer o quê? Sentido, tá? Não esqueçam disso, que é a parte mais importante. Bom, tudo o que planejamos escrever precisa antes ser o quê? Colocado em um rascunho. Então, eu vou escrever, né? Tô planejando aqui escrever uma carta, tá, Anderson? Vamos escrever uma carta pra quem? Você quer escrever uma carta pra Samara? Vamos escrever uma carta pra Samara. Tá, Samara com dois M's, porque ela é muito chique. Bom, ao escrever essa carta, o que a gente vai fazer? Pronto. A gente vai fazer um rascunho. Mesmo que esse rascunho, na verdade, seja aqui dentro da nossa cabecinha. Eu preciso organizar o quê? As minhas ideias, não é isso? Bom, e se a Pró pediu, se o professor aí pediu um texto pra vocês, né? Então, ele me pediu um texto, o que é que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, imaginar como é que será esse texto, tentar fazer um rascunho, porque ali eu posso riscar uma palavra errada, não é isso? Ali eu posso errar, pra depois eu passar o que a gente chama de passar a limpo, transcrever, passar pra uma outra página, onde ele vai estar organizado, sem erros, arrumadinho, e, né, bem o quê? Bem, bem formulado, pra que a pessoa que vai fazer a leitura, ela consiga compreender exatamente do que se trata. Bom, é muito importante conhecermos, né, sobre o assunto do qual iremos escrever, pois, caso contrário, não teremos, né, ideias suficientes para atingir um bom resultado. Então, por exemplo, né, Anderson, ele pode fazer um texto sobre livros, não pode, Anderson? Você pode fazer um texto, por exemplo, sobre como funciona, né, a parte mecânica de um carro? Eu também não. Eu posso fazer um texto, eu vou falar uma receita, eu posso fazer um texto, não é isso? Falando, por exemplo, sobre Feira de Santana. Posso construir um texto falando sobre Feira de Santana, mas eu não posso falar, escrever um texto, por exemplo, falando sobre Caruaru, porque eu sei pouquíssima coisa sobre Caruaru. Ah, fica em Pernambuco, é isso? E aí eu vou ficar perdida. Então, eu preciso o quê? Ter ideias suficientes, ter o quê? Conhecimento sobre aquele assunto para que eu atinja um bom resultado, para que eu escreva um bom texto. Então, eu preciso conhecer sobre o que eu vou escrever. E para conhecer sobre o que a gente vai escrever, a gente precisa, sabe o quê, Anderson? De leitura. Então, a gente precisa ler muito. Ler, assistir jornal, TV. Não desenho animado, né? Que é divertido, a Pro também assiste. Mas a gente precisa de informação. E onde a gente consegue informação? Em um jornal, não é isso? Nos jornais que passam aí com informações. Então, por isso que a Pro no início falou, olha, essa aula de hoje está bem ligadinha aí com a nossa aula de ontem. Bom, essa nossa capacidade de desenvolver bem as ideias vai aumentando com o passar do tempo. Então, à medida que a gente vai lendo, a gente vai fazendo o quê? Armazenando. Quando a gente tem um pendrive, não é isso? A gente não pega os arquivos e vai colocando ali, guardando tudo ali. A nossa cabecinha funciona da mesma maneira. A gente vai pegando os arquivos, ou aprendendo. Olha, eu aprendi hoje, né? Sobre como construir um texto. Eu guardei. Ontem eu aprendi... Fogo, aprendi ontem. Eu aprendi sobre reportagem, sobre entrevista. Guardei aqui. Fogo, aprendi semana passada. Ah, eu aprendi sobre as festividades brasileiras. Pronto. Então, eu estou guardando aonde? Aqui na minha cabeça. Não é isso? Por mais que eu anote, eu posso perder um caderno, mas as informações que estão na minha cabeça, eu não vou perder. E aí, como é que se configura isso aí? Simples. Um pendrive, ele vai atingir a capacidade máxima, não vai, Anderson? Pois é. A nossa cabeça, não. Então, à medida que você vai crescendo, você vai o quê? Obtendo mais e mais informações, né? Isso? De jornal, revista, telejornal, rádio, de conversa com outras pessoas. E aí, ele fala, olha, essa nossa capacidade de desenvolver bem as ideias vai aumentando com o passar do tempo, de acordo com a nossa leitura constante, com a troca de experiências, né? Como, por exemplo, o quê? O diálogo com pessoas estudiosas, entre outros. Então, quando a Pró começou as gravações, ela sempre conversou muito com o Anderson. E aí, o que foi que a Pró aprendeu? Ela aprendeu a fazer o oi, não foi isso? Tudo bem, a caixa d'água do tomba, não é isso, Anderson? E aí, a gente foi aprendendo várias coisas, e Anderson sempre traz informações. Então, Anderson é uma pessoa inteligente, e o quê? Estudiosa. Sobre que assunto? Libras. Anderson aprendeu com a Pró, não é isso? Vocês aprendem com a Pró e com o Anderson. A Pró aprendeu com o Anderson. Lá quando a Pró estava fazendo a receita, não é isso? A Pró ensinou várias coisas, inclusive o quê? Com relação às medidas. Algumas coisas vocês sabiam, outras não. E assim a gente vai aprendendo, né? Conversando. Então, eu não sei sobre alguma coisa. Poxa, você pode me ensinar? Você pode conversar comigo sobre isso? E a gente vai guardando informações aqui, ó. No nosso pendrive gigantesco, que é a nossa cabeça. Outro detalhe que a gente precisa aprender, e estar atento, é o quê? A pontuação. Inclusive, a Pró já falou com vocês, com relação à pontuação, a gente teve uma aula inteira falando sobre pontuação. Você se lembra dos parágrafos, né? Das vírgulas, da ortografia correta das palavras? Ortografia correta é a escrita correta das palavras, tá? Bom, esses são elementos essenciais, porque imagine só um texto sem parágrafo, a gente vai ver aqui agora, né? Sem vírgula, né? Porque a gente precisa de pausa, porque imagina a gente falar sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, e aí você precisa respirar. Então, a vírgula é uma pausa dentro do seu texto. Ortografia correta é o quê? Palavra escrita da forma correta. Agora, imagine o texto cheio de palavras escritas erradas. Ah, Pró, mas é porque eu estou aprendendo. Exatamente. E aí você pode errar, por isso a gente tem um rascunho, aí o seu professor vai corrigir, vai te dizer como é que se escreve, né? Corretamente cada uma dessas palavras. A gente pode utilizar o dicionário, a gente pode pesquisar a escrita da palavra na internet. Errar? Pode. Pode escrever errado? Pode. Mas a gente tem que depois fazer a correção. Bom, algumas dicas, né? Irão te ajudar a se tornar um bom escritor. Um escritor melhor ainda do que o que você já é. E a gente vai trazer essas dicas aqui para vocês. Bom, primeiro, os parágrafos, né? Os parágrafos, eles servem para evitar que as ideias fiquem o quê? Desordemadas. Então, quando eu vou escrever um texto, eu preciso de uma... Ordem, né? E à medida que as ideias irão acontecendo, vai aparecendo o quê? Ó, os parágrafos. Olha só esse texto aqui, a Pratirou da revista Recreio, né? Ideia refrescante. O americano Marvin Stone adorava uma bebida chamada mint juneb, que era servida bem gerada. As pessoas costumavam bebê-la com canudos feitos de talos de plantas, né? Para não esquentar. Para não esquentar o copo com as mãos. Mas isso deixava a bebida com gostinho de mato. Marvin criou um canudinho de papel para tomar essa bebida em 1888. Depois, pensou em usar o invento para beber limonada e diminuiu o diâmetro dos canudos para que as sementes não fossem sugadas. Assim, criou o canudinho do jeito que conhecemos hoje. Com o tempo, os fabricantes passaram a fazer canudos de plástico, né? Por serem mais resistentes. E aí, agora, o plástico, ele polui bastante o meio ambiente. Já falou aqui sobre isso. Voltamos aí aos canudos de papel e também aos canudos que são reutilizáveis. Que são os canudos de ferro que você pode lavar e reutilizar. Bom, mas, né? O texto aí é só para exemplificar o seguinte. O parágrafo. Nesse texto aí, né? Temos o título, que é o quê? Ideia refrescante. E aí, olha só aqui. O primeiro parágrafo, não é isso? Olha só. Primeiro. E o segundo parágrafo. Então, temos aí um texto, o quê? Com dois parágrafos, né? Que é essa divisão. Primeiro, né? Ele fala o quê? Do americano Marvin Stone, que ele adorava bebida e tal e tal. E aí, ele fala como, né? Ele teve essa ideia, né? A partir do quê? Ele teve essa ideia de criar o canudo. Depois, ele fala, Marvin criou um canudinho de papel para tomar essa bebida em 1888. Se eu invertesse esses parágrafos, né? O segundo aqui, viesse ser o primeiro e o primeiro o segundo, o texto já ficaria confuso. Então, essa é a ideia do parágrafo. Separar o texto em partes, né? E que tem o quê? Ideias em cada um desses parágrafos, tá? Bom, no caso de textos com diálogos entre personagens, devemos acordar, né? Nossa criatividade e imaginação e dar atenção especial aos seguintes sinais de pontuação. Bom, aí a Pró trouxe aqui, na verdade, um texto para vocês para mostrar o seguinte. Lembra quando a gente falou sobre travessão? Que ele dá o quê? Ó, o travessão aparece no início de uma fala. E aí tem pepeu, pepeu. E aí, depois, tem uma outra fala. Pare, pepeu, você é muito mimado. Vá para a sua cama, pois você não me engana. Então, esse travessão aí é para indicar o quê? A fala. E quando ele fala, olha, quando tem diálogos entre personagens, devemos acordar a nossa criatividade, é o quê? Devemos, ó, deixar a nossa criatividade fluir para que a gente consiga o quê? Imaginar essas falas. Então, a gente precisa o quê? Ter o quê? Muita criatividade e imaginação. E que é muito bacana, porque você vai criar o quê? Esses diálogos aí na sua cabeça e depois passar para o papel. A gente tem um travessão, né? Que marca a mudança de fala, né? Dos personagens, os dois pontos, que servem para indicar o momento em que o personagem irá falar. O ponto de interrogação, que indica uma pergunta. E o ponto de exclamação, que revela o quê? Um sentimento vivido pelos personagens. Que pode ser, que é surpresa. Não é isso? Que a gente também já viu isso aqui. Bom, esses sinais de pontuação, eu vou estar fazendo uma retomada rapidinho, que é para vocês relembrarem. Mas, esse conteúdo a gente já viu. Já? Retomada aí, só para vocês ficarem espertos. Bom, aquilo que você pretende dizer, precisa estar claro, certo? Para que o leitor possa compreender a sua mensagem. Se você não ficar claro, quem é o leitor? A pessoa que está lendo. Ele não vai compreender a sua mensagem. Nesse caso, está incluso a questão da ortografia. Que é o quê? Você escrever de maneira correta determinadas palavras, né? Ela deverá ser legível, né? Em todas as ocasiões. O que é uma ortografia? É uma escrita legível. Que a pessoa que vai fazer a leitura, ela consiga olhar para o texto e consiga fazer a leitura. Não é isso? Então, a gente precisa o quê? Escrever com calma. Ver direitinho como se escreve cada letra. Olha o texto que tem aí. É um texto que tem alguns erros. Pedro, se você quiser pegar minha bicicleta emprestada, pode. Mas precisa tomar bastante cuidado, tá? Então, e aí tem assinado, é um bilhete. E aí existem alguns erros. Vocês conseguem identificar os erros? E aí, que tal conversar com o seu professor sobre este bilhete, né? Vamos agora para algumas dicas importantes, né? Quais são as dicas importantes que a Prato trouxe para vocês? Primeiro, vamos às cinco dicas de redação. Às cinco dicas para se escrever um texto. Dica número um. Leia mais. Então, olha, leia mais. Uma revistinha, tá? Leia um... Tente ler um livro. Então, leiam mais. E tem dois. Dica dois. Fique atento à estrutura do parágrafo. Não é isso? Quando eu vou escrever um parágrafo, eu preciso dar o quê? Um espaço do meu texto. Começo a escrever. Tenho que ir até o final da minha linha. Eu preciso que aquele parágrafo tenha uma ideia ali dentro dele. Tenha uma informação dentro dele. Para depois eu ir para o próximo. Não é isso? Eu preciso o quê? Primeiro também fazer um rascunho. A dica número três. Pense no leitor. Depois que você terminar o seu texto, você faz. Agora eu vou fazer a leitura. Para ver se o que eu escrevi faz sentido. Se passa exatamente aquilo que eu quero. A dica número quatro. Evite excesso. Como assim, Prô? Não precisa... Ah, não. Eu quero escrever parágrafos. Vou escrever parágrafos aqui de duas linhas. Eu vou fazer vários parágrafos. Não precisa. Isso é um excesso. O que é um excesso? Você também fica repetindo uma palavra várias vezes. Isso é um excesso. Dica número cinco. Evite seu texto. Ou, desculpa. Leia seu texto em voz alta. Então, terminei tudo. Eu vou ler em voz alta. Principalmente para ver se a pontuação está o quê? Correta. E a dica número cinco, na verdade, ele está o quê? Atrelada à dica número três. Porque quando você para para ler o seu texto, você deixa de ser o escritor e passa a ser o quê? O leitor. Então, você acaba também pensando aí como o leitor. Bom, características de um texto, tá? É necessário que o texto ele contenha começo, meio e fim. Se acontece alguma coisa com você durante o seu dia e o seu responsável vai chegar aí durante a noite. Quando ele chegar, você vai contar a história, certo? E essa história, ela vai ter o início, que foi quando ela começou. O meio, que provavelmente tem aí o desfecho, né? E o final. Então, toda história, ela tem início, meio e fim. Então, um texto, obviamente, ele também vai ter o quê? O começo, o meio e o fim. E o início, eu posso escrever o seguinte. Era uma vez, certo dia, um dia, numa manhã, certa noite, né? Um belo dia, numa festa. Eu posso utilizar qualquer uma dessas expressões. Pro, eu não quero começar o meu texto com nenhuma dessas expressões aí que a senhora deu, não. Quero começar com outra coisa, tipo, Ana, foi ao mercado. Posso o PRO? Pode. Aí, são sugestões. São sugestões da PRO pra vocês. Não quer dizer que tenha que ser desse jeito, porque se não fizer, eu vou ficar zangada, tá errado, não. São sugestões, né? São ideias pra que você, na hora que escrever o seu texto, você consiga fazer isso, né? Da melhor forma possível. Meio. Então, de repente, né? Quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois. É geralmente no meio que eu conto aquela parte que você faz. A surpresa que você tem dentro do seu texto. Então, se eu digo, ah, eu vou contar a história aqui da chapeuzinha. Era uma vez, uma menina que saiu pra levar uma cestinha pra sua avó. Quando, de repente, né? Ela se encontra com o lobo mau. Bom, qual foi o início? Chapeuzinho saindo de casa pra levar a sua cesta. Qual foi o meio? O encontro com o lobo mau. E qual é o final, né? A gente vai pensar aí no final. Então, as sugestões, né? Do meio, né? Do seu segundo parágrafo, se assim for. Do terceiro, é dizer o seguinte. Começa. Então, de repente, quando, em seguida, neste momento, a partir daí, depois de... Então, isso é o quê? O meio do seu texto, certo? Depois do meio, a gente tem o quê? O fim. Início, meio e fim. No fim. Ai, que Emília linda. Foi então. Por fim. Finalmente. Portanto. Por isso. Assim. Nesse caso. Então, essas aí são expressões que dizem o quê? Olha, a minha história está chegando ao final. Foi então. É o quê? O desfecho. Ai, aconteceu isso. Qual é o desfecho da história do Chapeuzinho? É quando o quê? Quando o caçador, o lenhador, chega, né? E consegue ajudar a Chapeuzinho. Então, esse é o meu fim. Que geralmente aparece nos contos de fada. Ai, que viveram felizes para sempre. Mas antes do Feliz para sempre, tem aquela partezinha ali que vai contar como é que eles chegaram no Felizes para sempre. Inclusive, tem um filme do Shrek que ele conta justamente isso. Depois do fim, acontece o quê? Então, esse trecho aí do final é o finalzinho da sua história. Bom, tenha conhecimento sobre aquilo que você vai dizer, né? Pois, quanto mais ideias surgirem, mais o texto se tornará o quê? Rico em conteúdo. Mas, tá? Tem um detalhe. Meu texto, ele pode ser rico em conteúdo, certo? Com poucas ideias? Pode sim. E nem toda ideia, ela tem que ir para o seu texto. Então, por exemplo, eu não posso aqui, né? Estar conversando com o Anderson, por exemplo, sobre Feira de Santana. E, de repente, eu colocar uma informação, por exemplo, sobre Caruaru, que a gente já falou aqui hoje. Não é isso? Não posso. Por que eu não posso? Porque as minhas ideias, elas precisam que estão, ó, ligadas. Preciso estar dentro desse assunto. Eu não posso simplesmente mudar de assunto dentro do meu texto do nada. Eu preciso que essas informações, elas façam parte desse meu texto, tá? Bom, para que você seja compreendido pelo interlocutor, ou seja, a pessoa que te ouve ou que lê, né? O seu texto. Por que a Prata está falando sobre quem ouve e sobre quem lê? Porque eu posso escrever um texto e fazer a leitura. Então, por exemplo, eu posso escrever um texto aqui e virar para Anderson e fazer a leitura desse meu texto, né? Mas que para que a pessoa que está me ouvindo ou me lendo compreenda isso, é necessário que as minhas ideias, elas estejam o quê? Organizadas de uma forma clara. Não é isso? Foi o que a Prata acabou de dizer. Eu não posso simplesmente... Lembra da pergunta que eu fiz para a Samara na outra aula? Então, se eu falo sobre coisas desordenadas que não fazem sentido nenhum, não é isso? O que é que acontece? A pessoa que lê o meu texto, ela não vai entender. Vai ser assim, meu Deus, o que é que é isso aqui? Não entendi nada. E agora? Como ela pediu para eu corrigir, eu vou botar uma interrogação que eu não estou entendendo. Eu vou ficar com essa menininha aí. Sem o quê? Sem entender. Mas aí, se eu organizo... Olha a segunda menininha. Se eu organizo o meu texto, eu teria o quê? Boas ideias. E aí, a pessoa que lê, ela vai dizer... Entendi. Agora sim, o que está aí faz sentido. Bom, assim, crianças, tomem cuidado com parágrafos muito extensos, ou seja, parágrafos muito grandes, né? Pois eles poderão, o quê? Certifique recrutar o entendimento da mensagem. Como assim vai dificultar o parágrafo grande? Porque eu vou começar a ler no início do parágrafo, mas ele é tão grande, tão grande, que quando eu chegar no final, eu digo, ita, esqueci o início. E agora? Compreenderam? A simplicidade na escolha das palavras também é muito o quê? Importante. Não adianta eu colocar coisas aleatórias ou, ah, eu aprendi agora a palavra paralelepípado. Eu quero colocar aqui no meu texto e colocar, ah, só porque eu achei bonita, ela é grande, gostei, quero botar. Não, eu preciso o quê? Né? Escolher palavras que eu tenha domínio. Eu preciso me atentar o quê? Principalmente para a simplicidade. Ser simples, gente, não quer dizer não ter informação. Eu posso escrever um texto simples, cheio de informação, um texto inteligente, um texto que vai ser bem compreendido e não ter palavras difíceis aí que eu não saiba o significado. Isso não quer dizer, né, que você irá usar uma linguagem coloquial. O que é uma linguagem coloquial? E aí, vai, tu tá bem? Tá de boa? E aí? Isso é uma linguagem coloquial. É como a gente fala o quê? Com o coleguinha, né? Quando a gente fala assim, ah, não, é um amigo e tal. E a gente acaba falando, essa linguagem que a Pro fala com vocês aqui, na maioria das vezes, é uma linguagem coloquial. Se eu fosse escrever um texto, eu iria dizer o quê? Seria bem mais, bem, oh, ih, muito diferente. Não é isso? Por que que é uma linguagem coloquial? Porque a linguagem coloquial é de fácil compreensão. Então, se a Pro viesse aqui cheia de formalidade, bom, queridos alunos, né? Estamos aqui hoje para dar uma aula, vamos falar aqui sobre linguagem, e eu vou falar com vocês, né? Com os meus queridos alunos, ilustríssimos alunos aí, sobre texto escrito e as partes do texto. E essas partes do texto, elas são divididas, então, é um texto formal, né? Isso que você quer demonstrar para pessoas, né? Que tem, geralmente, mais autoridade, você quer demonstrar respeito. São textos escritos, então, esses são textos formais. Já na língua falada, permite que a gente converse, que, oh, tenha isso aqui. O texto escrito, ele precisa de regras, de ortografia, de pontuação e de tudo. Então, eu não vou escrever um texto, não, eu preciso de tudo, né? Então, isso é muito coloquial. As gírias que a gente fala, e aí, véi, isso é coloquial. Certo? Eu não vou tentar escrever isso para um texto, né? Mas, eu posso fazer um texto simples com palavras que vão ser compreendidas, né? Pelas pessoas, de modo geral. Não usando gírias, não usando palavras corriqueiras, assim que eu uso na minha língua, na linguagem falada, tá? Agora é a sua vez. Vocês já fizeram aí, né, um roteiro para uma entrevista. Agora é a sua vez de fazer o seguinte. Construir um texto aí, com o auxílio do seu professor, certo? Construa um texto, certo? Mostrem que vocês são capazes. Mostrem, né, que aprenderam todas essas dicas que a gente passou aqui para vocês. E, né, se dediquem aí na escrita. Porque eu sei que dentro de cada um de vocês tem um escritor fantástico. E não deixem de usar o quê? A criatividade e a imaginação. Porque isso é muito, mas muito importante mesmo. Certo? Vamos seguindo, Anderson. E o quê? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, tá? Mantenham a higienização aí de vocês. Usem álcool em gel. Usem máscara. Pratiquem, se possível for, pratiquem isolamento social, distanciamento social. Fiquem bem guardadinhos para que em breve estejamos todos, né, juntos aí. Em mais um momento, né, de calor humano. Todo mundo vacinado e protegido. Beijo de Promaria, beijo de Anderson para vocês, tá? E até a próxima aula. E até a próxima aula.